Muito bom dia, prezados companheiros, muito bom dia, prezadas companheiras, muito bom dia, queridos amigos e amigas, hoje é o primeiro dia após esse domingo, sem dúvida alguma um domingo muito marcante na vida do povo brasileiro, um domingo que terá repercussões, consequências e que inúmeras serão as avaliações, as leituras desse resultado eleitoral, o porquê desse resultado eleitoral e quais são as consequências, quais são os ensinamentos que nós devemos tirar dessa jornada eleitoral. Eu costumo dizer que o povo, a população, fala através da urna e saber ouvir a urna, saber entender o recado que a urna manda é algo muito importante e poucas pessoas conseguem fazer, fazer uma leitura correta, fazer uma leitura adequada do que a urna nos diz, do que o povo nos diz através da urna, talvez nesse primeiro momento seja o nosso principal desafio. Quem sou eu, quem sou eu para ter a pretensão de já no primeiro dia ter uma resposta? Eu acho que em primeiro lugar nós temos que criar hipóteses, nos questionarmos sobre o recado da urna. Tem algumas coisas que me parecem preliminares que a gente precisa afirmar, né? O PT foi o grande derrotado da eleição, isso é uma bobagem, gente. O PT não foi o grande derrotado da eleição, muito pelo contrário. Por diferentes pontos de vista, é possível demonstrar que o PT saiu dessa eleição no mínimo igual ao que foi em 2016. Eu até acho que saiu melhor, né? Em 2016 o PT não venceu nenhuma eleição nas 100 maiores cidades do país. Nenhuma. Nessa venceu o Juiz de Fora, venceu o Contagem, venceu o Diadema, venceu o Mauá, né? Tem o vice o Edmilson em Belém. E além disso, se nós considerarmos a votação que foi feita pelos candidatos do nosso partido nas eleições do segundo turno, nós vamos observar que nós tivemos uma votação muito superior do que a votação que nós tivemos no segundo turno, nas eleições de 2016. Então, a partir da régua que você escolhe, você faz uma medição e faz um balanço diferente do resultado. Então, você pode ver o número de prefeituras, é um parâmetro, o número total de votos, o número de eleitores que cada partido vai governar. Quer dizer, existem diversos critérios que podem ser utilizados para fazer um balanço. Agora, se por um lado a gente pode afirmar que o PT não foi o grande derrotado, pelo contrário, a esquerda se fortaleceu. A esquerda teve um resultado muito expressivo em Porto Alegre, em São Paulo, venceu em Belém do Pará, a própria disputa do Recife, da Marília Raiz com o João Campos, outras cidades importantes onde nós disputamos com chance real de vitória, como Santarém, Vitória, Cariacica, Feira de Santana, Vitória da Conquista. Todas as cidades onde o nosso desempenho foi muito superior ao desempenho que nós tivemos há quatro anos atrás. Agora, o Bolsonaro sim. Os candidatos apoiados pelo Bolsonaro foram os grandes derrotados da eleição. Ou vocês não lembram? O Bolsonaro na campanha do Russomano, o Bolsonaro na campanha do Crivella. Essa turma do Bolsonaro é tão perversa, é tão covarde, que agora eles estão apagando, eles estão apagando os postos do Bolsonaro em apoio aos candidatos que ele apoiou no primeiro turno. É isso mesmo, gente. Eles estão apagando as postagens do Bolsonaro, de apoio aos candidatos que ele estava defendendo nas capitais e em muitas cidades no primeiro turno. Então, o Bolsonaro sim, presidente da república com a máquina do governo, esse foi o grande derrotado da eleição. E nós temos que pensar agora como que o país se movimenta no próximo período. Olha a perspectiva que nós temos de futuro para o próximo período. Eu tendo a achar que uma das coisas que a ONU nos diz é que ela quer, o povo espera que nós tenhamos a humildade e a grandeza de conseguir melhorar a nossa relação no campo da esquerda, no campo popular. Quer dizer, nós precisamos melhorar, nós precisamos criar um programa mínimo, nós precisamos recuperar a nossa capacidade de diálogo e de alianças no campo da esquerda, no campo popular, no campo progressista. Isso me parece algo fundamental para a gente poder pensar o próximo período. Quem ainda não deu like, pode dar um like. Por gentileza, dê um like. Quem ainda não me disse a cidade de onde acompanha, me diga a cidade de onde está acompanhando a nossa transmissão. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem ainda não nos deu um bom dia, quem aqui pode nos dar um bom dia. Eu estou falando com vocês aqui no canal da resistência, de maneira a gente fazer mais um mais um início de debate, de balanço. Como eu já disse, esse é um balanço que terá que ser feito com muita tranquilidade no próximo período para que a gente possa fazer uma leitura adequada no resultado da eleição. Ontem eu dizia o seguinte, se eu tenho uma boa semente, eu posso ter a melhor semente do mundo. Se eu plantar ela em qualquer lugar, ela vai germinar? Não. Se eu tiver a melhor semente do mundo, eu não tiver uma terra fértil para ela ser plantada, não adianta eu ter a semente. Se eu tiver a melhor semente do mundo e falta água, o meu resultado não vai ser o resultado que eu espero. Se eu tiver a melhor semente do mundo e eu não cuidar da minha lavoura, eu não cuidar da minha plantação, eu não vou alcançar o resultado que eu espero. A semente são as nossas ideias. A semente que eu me refiro são as nossas ideias. Portanto, não adianta só termos boas ideias. Além de ter boas ideias, é preciso que a gente prepare a terra. terra. Além de ter boas ideias, é preciso que a gente prepare as condições para que essa semente possa germinar. Esse é o desafio. Como é que você cria as condições? Como é que você cria as condições? Como é que você prepara a terra? O que é o adubo necessário? Acho que esses são desafios que estão colocados para nós. Quem ainda não deu like, deu like. Nós temos mais do que o dobro de pessoas aqui nesse bate-papo. Tem mais do que o dobro de pessoas assistindo do que o dobro de likes. Os likes ajudam a ampliar o nosso alcance, fazer a nossa conversa chegar mais longe, fazer a nossa reflexão chegar mais longe. O PT precisa mudar a forma de fazer política. Eu acho que sim, Luiz Carlos. Eu acho que sim. Mas que mudança é essa? Que mudança é essa? Que nós precisamos melhorar, que nós precisamos mudar. Eu acho que todo mundo concorda com isso. A questão é saber que mudança é essa. Eu acho que o diagnóstico está razoavelmente feito. Olha, nós precisamos mudar a nossa forma de agir, nós precisamos mudar a nossa forma de trabalhar. Nós precisamos de tudo isso. Eu acho que é bastante razoável. Agora, que mudanças são essas? O povo é o adubo. O povo é o adubo. Pode ser uma boa resposta, uma boa síntese. O povo é o adubo. Candidatos mais preparados. Não adianta só a população ter preferência pelo PT. Se nós não ajudarmos com bons candidatos, com boas candidatas, Vera, concordo com a tua reflexão? Quer dizer, o que mais? O que mais nós precisamos fazer para poder ter o resultado que a gente espera? Então, meus queridos companheiros e companheiras, eu acho que nós temos todas as condições para fazer uma leitura correta, aprendermos com o resultado dessa eleição e tentarmos sair desse processo melhor do que nós entramos. Sair desse processo. A Marina Reis era uma ótima candidata. O Pepe Vargas, em Caxias, o Pepe Vargas era um ótimo candidato. Então, gente, um grande abraço para vocês. Depois eu vou voltar para um bate-papo com mais calma. Quem ainda não deu like, deu like. Quem ainda não se inscreveu no canal da Resistência, se inscreva. E vamos fazer desse espaço uma trincheira de reflexão, de debate, de discussão. Vamos fazer a diferença, gente. Vamos fazer a diferença entre nós. A questão das fake news, como enfrentar o fenômeno das fake news. A esquerda tem que se unir mais, eu também acho. Como enfrentar o fenômeno das fake news, eu acho que é um enorme desafio que está colocado para nós. Como recuperar, restabelecer a nossa capacidade de diálogo com a base, com o povo, eu acho que é fundamental. Pense nisso. Eu volto depois.